Olá, boa tarde. Amanhã faz 100 anos que a primeira greve geral aconteceu no Brasil. Naquela época, a jornada de trabalho chegava a 16 horas por dia. Crianças também iam para as fábricas, obrigadas a ajudar os pais. 100 mil operários pararam em São Paulo durante 45 dias, reivindicando melhores condições de trabalho. A resposta dos industriais e do governo foi violenta. Naqueles tempos, os reflexos da Primeira Guerra Mundial eram pesados na vida dos trabalhadores brasileiros. O desemprego era alto e quem conseguia um trabalho remunerado no setor fabril encarava salários que mal garantiam a subsistência, com jornadas de até 16 horas diárias. Crianças e adultos trabalhavam nas mesmas condições insalubres. Em São Paulo, a Moca era uma região tipicamente fabril e foi lá que surgiu no mesmo ano a Primeira Liga Operária, que se espalhou pelos outros bairros da cidade. Em maio de 1917, tecelões do cotonifício Crespi reivindicaram aumentos em torno de 10%, redução da jornada, fim do trabalho feminino noturno e proibição do trabalho infantil, todos negados pelo comendador Rodolfo Crespi, o dono da fábrica. No dia 10 de junho, os operários decretaram a primeira greve. Como as condições nas outras fábricas eram semelhantes, não demorou para a paralisação se espalhar. A São Paulo, de 1917, tinha cerca de 550 mil habitantes. Estima-se que 100 mil trabalhadores tenham cruzado os braços durante aqueles 45 dias da greve geral. O comércio fechou as portas, o transporte parou. Para muitos historiadores, foi ali que o proletariado brasileiro nasceu como classe e que a ideia dos sindicatos modernos começou a tomar forma. E para falar sobre os 100 anos da primeira greve geral no Brasil, recebemos o escritor José Luiz Del Roio, autor do livro Greve de 1917, Os Trabalhadores Entram em Cena, e o cientista político da Unicamp, Reginaldo Moraes. Você pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar então contextualizando um pouco qual era o Brasil de 1917. Qual que era a situação econômica naquele momento? A situação econômica é uma situação contraditória. O Brasil era um país exportador, exportador de matérias-primas, mas tinha começado a guerra mundial em 1914, então uma série de produtos não partiam mais. Por exemplo, o café. Quer dizer, o café não era prioritário para se matar na Europa, nas trincheiras. Mas outros produtos começaram a ser importantes. Por exemplo, o téssio, porque milhões de homens nas trincheiras precisavam de vestidos. Inclusive, exportações muito estranhas, mulos. O Brasil se transformou num grande exportador de mulos, mulos de cavalos, para levar os canhões. Então, estava num momento de transição. Então, em parte em crise, porque não tinha exportação de alguns de seus produtos clássicos. Outros produtos começavam a ser exportados. Interessante que essa greve entra nessa contradição, nessa contradição. Mas é claro que revelava também um país profundamente dependente, profundamente dependente dos reflexos de guerra da Europa. E nos levaria, inclusive, já que nós estamos falando de junho, julho, nos levaria, inclusive, a entrada na guerra com as consequências que viriam depois. Como é a ideia aqui também, professora, trazer um pouquinho para os dias de hoje, né? É alguma semelhança, assim, na situação econômica? O que dizer, agora em abril nós tivemos uma greve aqui no nosso país, né? Não, a situação econômica, o Brasil de hoje é muito diferente, obviamente, do que era em 1917. Mas tem uma coisa que ele continua sendo. Ele ainda é muito dependente de controles, de pressão, de domínio do grande capital imperialista mundial, ainda é, era e é. E tem uma economia reflexa desse mundo aí. E tem algumas coisas, alguns links, algumas ligações que podemos fazer também com aquele momento, mas não aí só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista do próprio movimento, das formação da greve, das exigências da greve. São circunstâncias também que nos ensinam muita coisa. Para o presente. Para o presente. O que motivou aquela greve, Del Rui? Bom. Qual que era a situação desses operários? A situação desses operários? Em sua maioria, em imigrantes, né? A classe operária em São Paulo nasce, sobretudo, da imigração. Isso por um problema horrível, uma marca terrível da história brasileira. Eles não queriam negros. Então, a população negra não entrava nas fábricas, então tinha que importar. Tinha que importar brancos. Importar brancos. E a maioria dos nossos trabalhadores naquele momento eram italianos e espanhóis. Tinha de outros, tinha alemães, tinha... Mas a massa era primeiro italiano, segundo espanhóis. Eram imigrantes. O problema estava que o fundamental da indústria paulista era a tésseis. E eu falei que estava tendo um crescimento da exportação dos tésseis. Então, o patrão exportava tudo o que podia e aumentava o horário de trabalho. Já o horário de trabalho era muito longo, mas eles aumentavam com horas extras, porque tinham que cumprir os contratos de exportação. Então, esse foi o motivo que rompeu. Na questão da Crespe e dos italianos especificamente, tinha um adendo a mais, que foi insuportável para eles. Eles tinham que pagar um bônus para a pátria, ou seja, dar um bônus do seu mísero salário para manter o esforço de guerra da Itália. Ora, não só eles não tinham dinheiro, mas eles eram profundamente contrários àquela guerra. Esse foi o estopim das fábricas Crespe. Mas a fábrica Crespe era a principal de São Paulo, então era muito potente. Por isso que começa na Crespe. E nesse momento também, que de certa forma, o movimento dos sindicatos também ganha um amadurecimento a partir daí, não ganha, professor? Bom, você tem a formação dos sindicatos. O sindicato é uma forma de resistência ou de negociação forçada com o patronato, que surge desde que o capitalismo surgiu, os sindicatos se formam na Inglaterra, na França, etc. No Brasil, esse é um momento de emergência dos sindicatos, é um momento importante para a afirmação da identidade da classe trabalhadora. Quer dizer, a classe trabalhadora começa a se mostrar como uma classe dentro da cidade. Você vê que na apresentação, vocês disseram, bom, São Paulo tinha 550 mil habitantes e a greve parece ter mobilizado, o Conculas que mobilizou cerca de 100 mil trabalhadores. Isso é 20% da cidade, isso é praticamente a cidade. Agora, os números de hoje significariam um milhão de trabalhadores parando São Paulo e ocupando a cidade. Não tem como parar mesmo a cidade, é muita coisa. E há certas semelhanças que são importantes. São Paulo, nessa época, também era uma cidade pequena, também do ponto de vista espacial, e com um sistema de transportes bastante limitado, basicamente os bondes. E os grevistas ocuparam, isso o Delros sabe melhor que eu, ocuparam a cidade e controlaram o sistema de transporte. Não é que o transporte parou, ele foi controlado pelos grevistas e funcionava para os grevistas. Isso é uma coisa que as greves atuais deveriam também prestar atenção. Na última greve geral que houve em São Paulo, os transportes pararam, mas isso teve um lado positivo para os grevistas e um lado negativo. O positivo é que contribuiu para paralisar a cidade. O negativo foi que os próprios manifestantes e grevistas ficavam ilhados, sem poder se... Então, você tem que, de algum modo, controlar esse sistema, não apenas paralisá-lo. Nós temos aqui algumas fotos para ilustrar nossa conversa, tem aqui as imagens também da chegada dos imigrantes. A próxima está aí. Bom, já vai passar mais aí, mais os imigrantes. Agora, Delroy, o que foi essencial para que essas pessoas aí conseguissem se unir naquela época? Porque nós falamos aqui, muitos imigrantes também, existia a barreira da língua aí, não é? Pois é, existia a barreira da língua, mas não era assim complexa, porque os italianos falavam dialetos italianos. Nem o italiano eles falavam. E os espanhóis falavam línguas da madre Espanha, que eram diversas entre eles também. Mas não eram línguas muito distantes. Se entendiam, se entendiam. E tinham também imigrantes portugueses, ou seja, era um esforço muito grande. Os próprios jornais operários, anarquistas, eram escritos em espanhol, em italiano e às vezes em alemão. E às vezes em alemão. Então, houve uma luta muito grande para essa questão do entender. Tem até uma questão muito, que não vamos entrar agora, mas na greve de 17, parece que participaram os primeiros japoneses. Esse sim era um problema de barreira infernal. Porque aí a cultura era diferente, a forma de expressão era totalmente diferente. E por isso que foram trazidos os japoneses para cá, exatamente para dividir. Agora o senhor chegou a citar agora o movimento anarquista, que chegou com esses imigrantes e sem dúvida aí motivou muito. Eles vieram com esses ideais para cá. Que ideais eram esses? Bom, tem que notar que a maioria, a massa, a imensa massa de imigrantes que vieram para São Paulo, não tinha a mínima ideia do que era anarquismo. O problema foi que, sobretudo na Itália, tinha uma lei de 1891 que expulsava os imigrantes italianos. Então, o que eles faziam? Eles eram expulsos da Itália e iam atrás da imigração deles. Na verdade, eles iam, na maioria, para a Argentina. Mas, uma vez, na Argentina, alguns eram expulsos também da Argentina. Então, eles iam para cá. Eles se chamavam apóstolos, eles mesmos. Eram pessoas que tinham o ideal de acabar com o Estado. E que a sociedade fosse uma grande associação de iguais. Mas sem opressão, todos trabalhariam tudo o que poderiam e todos dividiriam o tudo. Não era, evidentemente, uma ideia utópica, mas uma ideia que tinha a sua força e a sua atração naquele mundo. E eles tinham um comportamento, isso era fundamental, por isso que eles chamavam apóstolos, de correção absoluta. Por exemplo, quando eles eram escritores, eles eram homens que escreviam jornais, faziam livros, eles eram também tipógrafos. No jornal, eles também pegavam. Todos eles tinham que ter uma atuação como operários, como trabalhadores de mão. Então, eles tinham, eles acabaram tendo um grande prestígio. Um grande prestígio pela honestidade, por esse sacrifício. Então, a quem esses operários iam recorrer? Acabavam, no momento de crise, recorrendo a esses que eles tinham confiança. Agora, professor, hoje quando nós falamos anarquismo, é praticamente um sinônimo de violência. Por que isso aconteceu bem diferente de quando esse movimento surgiu, lá no início do século XX? Bom, na história do movimento operário, das reações populares e do anarquismo, tem alguma tradição antiga de resistência através da violência. O que se chama de terrorismo ou de apelo à violência é, normalmente, o recurso que tem o mais fraco quando está isolado, perseguido e aquado. E isso ocorre em qualquer circunstância, no século XIX ou no século XX. Agora, a imagem da anarquia ou do anarquismo como violência, terrorismo, com sentido extremamente pejorativo, violência no sentido mais brutal do termo, já é uma coisa produzida por uma cultura de resposta ao anarquismo, de repressão. Você tem que fazer do inimigo o monstro para poder isolá-lo, combatê-lo, fazer com que os outros o entreguem, com que os outros se distanciem dele. Isso é uma produção que os adversários dos anarquistas, os adversários desses movimentos tinham que fazer. Isso é uma operação de mídia, se quiser. Agora, por falar em repressão, como é que foi a repressão, a greve naquela época, Adelho? Como que os industriais responderam a isso? Bem, por... E o próprio governo? Por semanas, a única resposta foi polícia, polícia, polícia. Cadeia, cadeia, cadeia. Não tinha diálogo. Nós temos até a imagem aí com o uso da cavalaria. É, a repressão era feita pela cavalaria, pelo sable. E foi, quer dizer, foi um confronto muito forte, porque se passaram dias, dias, semanas de confronto. Aqui nós temos um mistério, que eu tento levantar nesse meu livro, temos um mistério que ainda não está resolvido. O número de mortos. Os jornais como o Estado de São Paulo, por exemplo, publicavam, morreram 16 pessoas hoje. Depois, o jornal, como a razão do Rio de Janeiro, mas teve 40 mortos. Quando nós chegamos no balanço final, nós temos três mortos operários e nenhum policial. Mas o próprio coronel da Polícia Militar, historiadores, dizem que eles tiveram dezenas de mortos. E teve tiroteios muito fortes na Praça da Sé. Quando foi atacado um comício na Praça da Sé, e os operários entraram dentro da catedral. A catedral não existia ainda, estava em construção. Então, com pedras. Então, essas notícias precisam ser esclarecidas, foram esquecidas pela história. E o estupim desse movimento, inclusive, foi com a morte de um sapateiro espanhol, que é o José Martínez. Não, o estupim não, já foi lá pela frente. Foi para frente. Foi para frente. Nós temos a imagem dele, só para mostrarmos aqui. O José Martínez foi uma história muito trágica, por isso que chocou muito. Porque ele tinha acabado de chegar em São Paulo. Ele era um jovenzinho, jovem de 21 anos, o pai e a mãe muito doentes, e um irmão de 16 anos, desempregado. Então, ficaram na miséria. Isso chocou muito. E o Comitê de Defesa Proletário, que era o comando da greve clandestino, convocou a um enterro. E esse enterro foi gigantesco. Saiu do Brás e foi até o Araçá. Esse enterro foi gigantesco, gigantesco, gigantesco. E a própria polícia, que proibiu o enterro, não pode fazer nada. Teve que permitir. Esse foi o momento mais alto da greve. É esse enterro, esse momento mais alto, que decide os patrões que têm que ir para a negociação. Por isso que ficou tão famoso um pobre imigrante espanhol que chegou aqui e foi assassinado. Mas foi esse o caso da história. Aliás, é interessante. Acho que mal comparando, ou talvez bem comparando, já aconteceram coisas parecidas depois, na história de São Paulo. Na greve aqui na capital, na greve dos metalúrgicos de 1979, tinha também um trabalhador que eu conheci muito de perto, inclusive, que chamava-se Santo Dias, era um militante da esquerda católica, né? Era um militante católico muito dedicado, muito popular e foi assassinado pela polícia militar. A repressão também era duríssima. Aliás, a cavalaria deitava e rolava também. E ele foi assassinado em frente a uma fábrica, a Silvânia, na zona sul da cidade. E o enterro dele foi transformado também num ato político esplêndido, fantástico, né? Que foi uma passeata muito, muito grande, que inclusive rejuvenesceu a greve. A greve dos metalúrgicos de 1979, naquele momento, estava inclusive em declínio. A repressão estava conseguindo vencer os trabalhadores. Isso tinha sido muito brutal, né? A repressão. E o movimento ganhou uma nova cara, também novas bandeiras e uma nova energia com essa manifestação. Porque era uma revolta contra a repressão patronal. Então, você vê que a história, às vezes, se repete por vir. Ela se repete e faz com que a gente entenda muito do que acontece hoje. Sim, aí você começa a entender muita coisa. Como, por exemplo, a influência que pode ter, né? Uma circunstância, um acaso quase. Não é uma greve. Sim. Nós vamos fazer um intervalinho agora e a gente volta já. Claro. Já estamos de volta com o JS Debate. Hoje conversamos sobre os 100 anos da primeira greve geral no Brasil. Com a gente, o escritor José Luiz Del Roio e o cientista político da Unicamp, Reginaldo Moraes. Gostaria de falar nesse bloco um pouquinho com vocês sobre a participação das mulheres também nessa greve. Elas tiveram uma grande participação, não é, Del? Foi fundamental, por um motivo até o motivo. Olha, elas aí trabalhando nas fábricas. Porque, olha, essa foto é ótima. Quer dizer, o núcleo concreto da greve foram os testes. E a maioria dos trabalhadores dessas fábricas eram mulheres e crianças. E na Cresp, quem começou o choque e a resistência difícil, quer dizer, na fábrica Cresp, foram as mulheres. Foram elas. Se apresentavam em centenas ao patrão e disseram não. E não. E era duplamente complicada a coisa, porque não só eram muito carajosas, mas elas tinham um probleminha. Voltavam para casa sem salário, criança, e não se comprava nada. Não tinha geladeira, não tinha nada, quer dizer, ou você compra no dia para comer ou não come. Ou passa fome, né? Ou passa fome. Quer dizer, elas tinham a luta política sindical e a luta, o que eu dou de comer para os meus filhos. Quer dizer, também o pai tem essa responsabilidade. É verdade, mas no fim, no fim, recaía mais nas costas da mulher. Ela que tinha que sair e muitas delas trabalhavam a noite toda. Porque eram os turnos... Então, ela tinha que sair de dia, passar o dia atrás de comida. Quer dizer, quando dormia, não se sabia. Elas caíam exaustas. Mas isso aconteceu muitas vezes, muita descrição. Nas greves caíam exaustas. E uma das coisas que paralisou o ataque do exército, porque a força pública, que era a polícia militar da época, começou a ceder. Não aguentava mais. Estava exausta. Na verdade, tinha muitos feridos e talvez muitos mortos. Começou a ceder. Então, se chamou o Exército. E o Exército veio pelo Vale do Paraíba. E elas fizeram um apelo. O apelo das mulheres grevistas ao soldado. Você sabe que isso funcionou? Eles começaram a vacilar e paralisaram. Verdade que eles copiaram o apelo das mulheres russas em Petrogrado, em 8 de maio de 1917. Porque elas pegaram, viram, leram e fizeram o mesmo. E funcionou. Então, a participação da mulher foi impressionante, decisiva. Mas tem uma culpa grave nisso tudo. Uma culpa da história. Você, quando vai ver o Comitê de Defesa Proletária, você vai ver os líderes são todos homens. O patriarcalismo pesava até dentro do anarquismo, que era violentamente antipatriarcalista. Essa é... Muita coisa mudou, é verdade, não é, professor? Mas as mulheres continuam aí na sua luta. Hoje, com a jornada dupla também. Exatamente. E mesmo nesses movimentos recentes, previstas recentes, essa situação que o Del Roy falou, continua existindo. Claro, teve uma mudança da categoria profissional importante naquele momento, que era o setor téstil e tal, onde tinha muita mulher. E nos anos 70, 80, enfim, nos últimos 30 ou 40 anos, a metalurgia se tornou mais importante. Tem menos mulher trabalhando nas metalúrgicas do que tinha nas testes. Então, isso faz alguma diferença. Claro. Mas as lideranças dos movimentos grevistas têm poucas mulheres, proporcionalmente, muito poucas. Agora, nesses movimentos recentes, nas últimas décadas, as mulheres tiveram um papel muito importante, às vezes pouco notado, porque elas não estavam dentro da fábrica ou nas lideranças aí, mas estavam num movimento de apoio. Todas essas greves que aconteceram no Brasil, nos anos 70, 80, 90, tiveram movimentos populares, flúor de trás, que eram movimentos de mulheres, os clubes de mães da periferia, as mulheres mobilizadas em torno das chamadas pastorais e comunidades eclesiais de base, que eram fundamentalmente dirigidas por mulheres. O movimento contra a carestia, que em São Paulo teve um papel muito importante, inclusive para apoiar movimentos grevistas, era dirigido por mulheres. Vou colocar aqui, a Lídia Silva está falando, que ótimo assunto, história, atualidade, parabéns, nós estamos tentando fazer um milagre com o tempo aqui, porque tem muita coisa interessante, né? E a Maíra Curso, ela fala, hoje o trabalhador muitas vezes tem medo de aderir à greve, temendo as represálias, e naquela época não havia esse medo? Ser despedido numa fábrica, era ter um papelzinho dizendo anarquista ou... Não, na verdade eles faziam coisa pior, bêbado, prostituta, era assim. Então, quer dizer, a perseguição era maior, era muito maior, era muito mais pesado. Quer dizer, fazer uma greve naquelas condições era um ato de heroísmo extremo, extremo, ou de desespero e heroísmo extremo. Existia muita represália, sim. O Humberto Matins está dizendo aqui, é a única forma de luta, excetuando a luta armada, são essas mobilizações populares, são as paralisações. Professor, elas ainda têm essa força? Ainda têm. É claro, você tem as mudanças históricas, são as mudanças da natureza da economia, da forma da organização das empresas, tudo isso muda, né? Também as condições da luta, ou das lutas sociais, né? Elas têm importância hoje, mas há uma coisa que precisa ser pensada com mais profundidade, que é a questão da chamada... As empresas foram muito reajustadas ou transformadas nos 30 ou 40 anos. E aí elas se fragmentaram muito, elas fragmentaram muito a classe trabalhadora. A Volkswagen, no ABC, nos anos 70, tinha quase 40 mil trabalhadores. Hoje deve ter uns 10 mil. O que aconteceu com ela? Na verdade, hoje se tem trabalhadores na Volkswagen, que não são trabalhadores da Volkswagen, são terceirizados. E ela fragmentou jogando para as prestadoras de serviços muitas atividades que antes ocorriam na fábrica. Então, essa fragmentação da classe trabalhadora dificulta hoje a ação dos sindicatos, a formação dos movimentos. Dificulta. Isso significa que os sindicatos têm que procurar botar a cabeça para funcionar, para achar caminhos. Sim, sim. Mas isso ainda é o elemento nodal do capitalismo, a produção. Agora, eu quero ainda aproveitar esses últimos minutinhos aí, né? Que no seu livro, Del Roio, que é Greve de 1917, os trabalhadores entram em cena, foi um trabalho incrível para reunir todas essas fotos, todos esses documentos. Isso mostra também um amor muito grande pela história, né? Pela preservação dessa história. Bem, eu trabalho bastante tempo. Eu gosto de escrever pequenos livros para os movimentos sociais e que contem a história do nosso povo. Quando se fala do Brasil, também escrevi sobre outros países, mas vamos dizer, quando falo, conta a história do nosso povo. Então, aqui eu tive que recuperar nomes, datas, endereços, não é? É muito importante... Foi um trabalho de quanto tempo? Ah, não? Muito curto. Fiz entre dois, três meses. Não, a reunião desses documentos todos começou... Ah, mas eu tenho um arquivo imenso. Na Praça da Sé, número 108, tem o CEDEM. Faz 40 anos que eu recolho o material, eu tenho um arquivo absolutamente enorme, se é por isso. Então, a documentação eu tinha. Bastava um pouco trabalhar sobre ela. Mesmo agora, eu quero escrever a história de um líder sindical que ninguém conhece, e que para mim foi uma luz, que é Roberto Morena. Eu quero ver se daqui uns três, quatro meses a gente fala sobre esse líder sindical, grande combatente na Guerra Civil Espanhola, entre outras coisas. Nosso tempo está chegando ao fim. Qual é a lição que fica dessa história, professor? Bom, uma das coisas que eu acho que você pode ver de 1917, de 1917 para 2017, é que tem um fio vermelho na história. Quer dizer, você tem a violência, a repressão, a exploração, mas tem também a revolta, a organização da luta contra essa exploração. E isso não tem como sufocar. O capitalismo pode fazer qualquer coisa, menos destruir o seu coveiro. Esse coveiro é o proletário. O proletariado, o trabalhador organizado é, na verdade, o coveiro de muitas formas de exploração capitalista. É claro, não enterrou o capitalismo, mas derrotou muitas coisas. O capitalismo foi civilizado por essas lutas. Foi obrigado a engolir certas normas, regulamentações, jornal de trabalho, salário, condições de trabalho em geral, que foram impostas. Mas, de vez em quando, volta a tentar destruir, não é? Claro, por exemplo, estão querendo voltar com toda... Daqui a pouco, restaura a escravidão. Essa mudança das leis trabalhistas, da reforma previdenciária, é quase que um retrocesso de 40, 50 anos. Mas o movimento vai aprender a derrotar também essas tentativas. Agradeço muito a participação de vocês hoje aqui com a gente. Então, logo mais teremos o lançamento do livro, não é, Del Roy? O Greve de 1917, os trabalhadores entram em cena. Que tem muito mais sobre essa história aqui, que hoje nós demos um gostinho só. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho